Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer o mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra C. Vamos lá! Os termos então aqui da letra C que veremos hoje serão então contraste, canvas, mic, curvas e círculo cromático. Já adianto que canvas e curvas não tem nada a ver o que você está pensando. Vamos começar pelo primeiro, eu vou pegar aqui contraste, que no caso muita gente acha que contraste é apenas contraste de cor e, né, eu vou, já que eu já mencionei nos outros vídeos aqui, eu estou construindo agora o manual do designer competente, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e ele já está pronto, então o link para adquiri-lo está aqui na descrição, onde eu falo aqui sobre os princípios do design, né, principalmente o parque, que é proximidade, alinhamento, respiro, repetição e contraste. Para falar de contraste, né, a finalidade do contraste é para dar realmente destaque àquilo que precisa ser destacado, né, parece redundante, mas realmente não é tão óbvio assim, perfeito? Então aqui está, por exemplo, uma paleta de cor, se eu pedisse para um designer iniciante fazer, ele faria algo assim. E se eu dissesse que falta contraste, ele talvez faria uma coisa assim, só que na verdade, olha a diferença aqui, por exemplo, como que tem contraste, né, então contraste principalmente, a dica master que eu posso estudar do contraste é fundos escuros e por cima elementos, né, e cores claras, ou então o contrário, se o fundo for claro, elementos e objetos por cima escuros, perfeito? E contraste, mais uma vez, não tem a ver apenas com cores, tá, pode existir contraste entre tamanhos, né, leia-se o primeiro, depois leia aqui e aqui, pode existir, por exemplo, contraste em fundos mesmo, que não necessariamente tem a ver com cores, mas você pode realmente fazer um contraste também de fontes também, né, a partir dos tamanhos, o contraste de alinhamentos, certo? Então uma coisa está alinhada à esquerda, outra coisa está alinhada à direita, e também os contrastes de cores, né, propriamente dito aqui, como a gente já falou nesse sentido. Então é importante que você entenda que o contraste, ele vai realmente destacar os objetos, os seus elementos, e vai fazer com que aquilo que precisa ser destacado, ou seja, uma imagem, um objeto, uma fotografia, um fundo, realmente ele consiga construir de maneira para o seu design funcionar. Porque se tudo tem o mesmo elemento, se tudo tem a mesma predominância do seu design, então acaba não tendo, né, nada aqui. Aqui, por exemplo, tem um contraste de fundo que eu utilizei aqui, né, então, já que você já consegue ver que está sendo destacado o título aqui nesse sentido. Olha sem fundo, olha com fundo, perfeito? Canvas, você talvez está vendo que eu estou utilizando a ferramenta Canva no singular, mas Canvas, na verdade, gente, significa, se a gente for traduzir do inglês, o conceito do que é, o Canvas é um quadro, né, então tem o Canvas, o Business Canvas, por exemplo, que é utilizado aí no mundo dos negócios, é um quadro, é uma moldura, um frame, um board, né, uma prancheta, vamos dizer assim. Se a gente for ver aqui, Canvas Painting, né, aquela forma que tem, né, para pintura, você vai ver que isso aqui é um Canvas. Então, lá fora, né, quem fala inglês, por exemplo, vai utilizar a palavra Canvas para se referenciar a um elemento aqui, né, de quatro extremidades, então, aqui no topo, lateral direita, aqui é a parte de baixo, lateral esquerda. Então, vai significar isso aí, aí a empresa, né, na hora de criar uma empresa aqui, eles se chamaram, então, de Canva, é Canva, né, singular, e aí, por exemplo, no próprio Figma, no Photoshop, se você cria aqui um objeto que você, aqui dentro, você vai fazer a sua criação, seja aqui, seja dentro do Photoshop, isso aqui, por exemplo, é um Canva, tá? É um Canvas, aqui, ó, aqui é um Canvas, ok? Ok? Perfeito? Estamos alinhados, que Canvas significa, então, seu espaço de criação, uma empresa Canva, no singular, de fato, vai ser a ferramenta, e aí, dentro daqui, dá para você criar. Isso aqui mesmo, ó, isso aqui mesmo é um Canvas de criação, tá? Que tem a largura aqui, 1920x1080, ok? Então, está aí, já explicado a palavra Canvas, ok? CMYK, como alguns designers gostam de chamar, isso aqui, na verdade, é um padrão, é um modelo de cores, né, os dois principais, é o RGB e o CMYK, onde, aqui no computador, a gente não tem como simular, com certeza, 100% tudo o que o CMYK é, por quê? Porque uma, a gente vai falar lá na letra R também, já sobre o RGB, uma recebe luz e a outra recebe uma cor pigmento, uma cor de tinta, e aí, aquilo, por isso que muita gente acha, né, que quando vai imprimir aqui do computador, foi lá o design, fez bonito, bacana, ah, que legal, e quando vai imprimir, parece que perde, né, o brilho, por quê? Porque aqui na tela do computador, nós estamos falando de algo, de um objeto que emite luz, e o papel, né, o papel, a lona, o plástico que você imprimiu, não emite luz. Então, por isso que muita gente sente essa diferença, é apenas uma modalidade de cor, então, enquanto aqui no CMYK a gente obtém, né, então, utilizando até o próprio manual do designer competente que está em construção, a gente tem aqui já um exemplozinho, se não me engano, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, ainda vai ser montado, então, vou pegar aqui do próprio Google, você vê aqui que o RGB, então, são cores que são emitidas a partir de uma tela, que a soma delas vai dar branco, e aqui o CMYK, todas as cores, elas vão se subtraindo, né, porque uma tinta pintada uma por cima da outra, você vai ter aqui depois uma subtração de cores, né, então, o CMYK é uma modalidade. E aí, por exemplo, só para simular aqui já no Photoshop, está aqui já uma composição em RGB, né, em tela digital, para ser feita digital, mas se eu mudar aqui, converter para CMYK, você vê que aqui está o computador tentando simular o que vai estar lá sendo feito no papel. Então, depois, no papel, eu posso aplicar uma camada de plástico, de iluminação, de laminação, que vai dar mais brilho ainda, mas, na sua essência, as cores, elas vão se subtrair, e veja a diferença como que realmente, né, tem o brilho aqui. Então, CMYK, não é que sua arte, a sua imagem, o seu design perdeu o cor, não, é só uma forma diferente de interpretar as cores, ok? Curvas, curvas não significa que você realmente vinha aqui e fazer uma curvinha, tá? Não é isso, tá? Curvas, ou em curvas, ou o seu arquivo está em curvas, o seu projeto, o seu design está em curvas, esse termo, em curvas, significa o seguinte, que quando a gente vai enviar para a gráfica, principalmente, ou para um outro colega designer, um arquivo que ele precisa mexer, as fontes, tá? Os programas mais avançados e aqueles que precisam ser instalados no computador, se você não tem aquela fonte que você utilizou no computador A, e você pega aquele arquivo e move para o computador B, se você não tem a fonte ali naquele computador, a fonte não vai conseguir ser interpretada aqui, porque aqui está um arquivo de fonte que vai ser colocado a partir de uma fonte que existe aqui. Então, por exemplo, se você tem um texto super personalizado, e aí você precisa mandar para impressão, se você manda o arquivo em aberto, ou seja, seu arquivo original sem transformar as fontes em curvas, que é o que a galera chama aí no mercado, ou achatar as fontes, ou outlines, né? O termo mais comum do dia a dia das gráficas brasileiras é o chamado em curvas. Então, você realmente vai ter problemas com as fontes lá, e aí a gráfica, por exemplo, vai te mandar uma mensagem, vai te ligar, vai falar, olha, o arquivo não estava em curvas. Então, no caso aqui do Figma, por exemplo, você precisa pegar os seus textos aqui, se você for mandar para a gráfica, exportar em PDF, botão direito e flatten, ou outline stroke. Os dois aqui vão quebrar. Então, se eu quebro aqui a fonte, né? Você vê aqui que ele deixa de ser um objeto de texto, né? Na minha camada. Botão direito, ó, flatten, ou outline, ele se torna agora um objeto de vetor, é um desenho. Inclusive, eu posso até mesmo, se for o caso, mexer aqui nesse desenho, trabalhar aqui da maneira que eu quiser este desenho, ok? Então, é importante que você entenda que curvas ou em curvas é assim que transforma. No Canva, por exemplo, recentemente eu precisei fazer aqui algumas camisetas, né? Tem aqui, por exemplo, o modelo, e eu tive que enviar para o cara da gráfica lá, para ele poder fazer, então, a camiseta da maneira correta. O Canva já liberou aqui, ó, compartilhar, baixar, deixa eu mudar aqui para PDF, para impressão, está aqui, ó, achatar PDF. Ele até está dizendo aqui o seguinte, opa, deixa eu voltar aqui, PDF achatado, né? Então, ele vai quebrar as fontes aqui para você, e a pessoa que for imprimir do outro lado lá vai ver realmente uma arte tranquila aqui, ok? Então, ó, aqui achatar PDF, ele vai quebrar as fontes, quem for abrir do outro lado vai abrir tranquilamente o arquivo sem qualquer problema, perfeito? Então, isso que significa o termo curvas. E para fechar, círculo cromático, onde nós vamos ver aqui, por exemplo, no manual do design é competente, deixa eu pegar aqui, ó, onde vai ter aqui o círculo cromático, também conhecido como roda de cores, é a união aqui de 12 cores principais que a gente utiliza, né? Então, é a união principalmente aqui, a partir dela a gente cria, então, as cores dela, das cores primárias, depois da união das cores primárias a gente tem as cores secundárias, e a união da primária com a secundária dá, então, as terciárias, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você dois links de ferramentas, né? Uma do Canva e outra do Adobe, onde tem aqui a roda de cores, né? E para que serve a roda de cores? Para a gente poder entender principalmente as combinações de cores, né? A forma como a gente consegue interpretar aqui as cores, tem as combinações monocromáticas, ó, monocromático, então ele vai te dar aqui combinações de cores monocromáticas, vai dar as análogas, por exemplo, que você vai construir sua própria paleta de cores, aqui no próprio Canva, né? Ele tem aqui, ó, você pode pegar uma cor aqui, eu vou pegar, por exemplo, esse vermelho aqui. Nessa combinação complementar, que é o oposto, aqui ele já te dá a cor de contraste. Se eu mudar aqui para, por exemplo, análoga, são as cores primas, né? As cores irmãs, que sempre ficam na lateral aqui, né? Então, se você quiser uma paleta de cor fria, você vai ter, então, por exemplo, essa combinação aqui, ó. A paleta de cor mais quente vai ter, então, essa combinação aqui. Então, o círculo cromático, ele é uma ferramenta que ajuda muito a gente poder, então, escolher, né? E trabalhar melhor com as combinações e harmonia de cores, perfeito? Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você. E, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!